Na região nordeste, com a prisão de um homem armado, a polícia militar acredita ter evitado ocorrências de crimes violentos. A ação aconteceu na cidade de Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitionha. O suspeito, aparentando ter feito uso de drogas, efetuou cinco disparos de arma de fogo para o alto, nas imediações de onde ele mora. Para os militares, ele assumiu ter puxado o gatilho usando um revólver e depois escondeu a arma para tentar escapar da abordagem policial. Mas durante buscas no quarto da casa, autorizadas pelo suspeito, o revólver calibre .38 com numeração raspada, municiado com quatro cartuchos intactos e duas cápsulas do mesmo calibre, foram apreendidos. O homem ainda disse para a polícia que andava armado para se defender e que é usuário de entorpecentes. O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil na cidade de Teoflotone.